O valor das passagens unitárias do transporte público vai aumentar já no dia 1º de janeiro de 2020 aqui em São Paulo. A tarifa passa de R$ 4,30 para R$ 4,40, enquanto o custo do bilhete único escolar será fixado em R$ 2,20 a partir da meia-noite. A informação foi divulgada nesta terça-feira no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.